Quer fazer uma viagem para a outra dimensão? Quer sentir todo o prazer do passado? Então embarque no Brasilântia, o calhãopeque da saudade. Atenção! Atenção! Prepare seu coração. A partir de agora, você vai viajar. Ele está chegando. Ele está chegando. Brasilândia! Brasilândia! Aqui é só no vinil. O calhãopeque da saudade. Brasilândia! No comando DJ Zenildo. DJ Zenildo. Suas recordações vão fluir. Brasilândia! Seus sentimentos vão aflorar. DJ Zenildo. DJ Betinho. O disco de ouro. Dividindo emoções com o mago da saudade. No novo Brasilândia. O calhãopeque da saudade. Aperte o cinto e boa viagem. Brasilândia. Brasilândia. O calhãopeque da saudade. Com DJ Zenildo. O disco de ouro da saudade. DJ Maisena. Rei negro da saudade. DJ Betinho Saudade. Tocando a sua saudade no vinil. Tudo pronto. Tudo pronto. Prepare o seu coração. Coração. Porque a partir de agora. Você vai fazer uma viagem. No mundo do passado. Por isso. Embarque agora. No meu. No seu. No nosso. Calhãopeque da saudade. DJ Betinho Saudade. Começou agora a gravação do DVD do Calhãopeque da saudade. Vamos lá. Perguntei a brisa errante. Se o meu amor não vai mais. Voltar aos braços meus. DJ Betinho Saudade. E num burro e sono sante. A brisa repetia. A história de um adeus. Ei, é do paixão do aí. Estou seguindo a caminhar. E quem é do remor? Está gostando. Que me deixou. Que nunca mais voltou. Eu quero. Que volte aos braços meus. O amor. Que um dia disse adeus. E me deixou. A qual eu quero. A achar o amor. Que um dia me deixou. Um dia me deixou. Não te esqueças, meu amor. Que quem mais te amou foi eu. Sempre foi o teu calor. Que minha alma agradeceu. E no sonho para nós. E veremos a casar. A cada. O amor. Te ama. Nos teus braços sem querer. Quase sempre vou. Fiquem seguindo. Não consigo te esquecer. Pode ir pra ver. Carnaveca está aquecido. Vamos lá. Meu amor. Vem trazer o teu calor. Vem viver. Pra mim. Te ama. Vem, querida. Vem viver. Vem a vida. Vem depressa. Eu te espero. Eu te quero. Com paixão. Oh, 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 oh. Onde eu posso fazer-me feliz, onde eu é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade, e sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, vem amor, por favor, vem pra mim Vem, 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 vem Quem é do Canembeque aí? Vamos, gente, vamos, vamos, vai comigo aqui do Canembeca, vamos lá Vamos, vamos, vamos pra cima, gente É pa ideia, que gostou Em teus olhos Sempre a cintilhar São duas estrelas Sempre a me guiar Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor Sou ave sem ninho Sem o teu calor Esse mesmo amor não tem mais fim Volte por favor E este é o novo Brasilândia Este sim é fantástico Quando a noite cai No seu quarto a luz acende E você se surpreende Com o corpo de mulher Que mulher Nesta hora você Quero ver que já é o corinho da galera Todo mundo cantando com o Brasilândia E começa a pensar E aí, como é que é? Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo Mais alto, mais alto Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo? Você nem calcula o quanto Você nem calcula o quanto Vou baixar o som Só vocês Só vocês agora Vamos lá E aí, como é que é? E aí, como é que é? E aí Eu te amo Cadê o grito das mulheres? Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo Vai ser dono desse corpo Te querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Só vocês de novo, vai! Quem será? Bem alto, bem alto! Quem será? Quem será? É colhambeque Pense bem Estou pedindo pra ficar Você não sabe o que é amar Não sabe quanto Vou sofrer Veja bem Eu falo por meu coração Não quero mais a solidão Não posso viver sem você E o céu por testemunha O quanto amei você E se hoje ama o outro O que vou fazer? Eu só quero ver Se vai esquecer Todo este passado Todo este passado lindo E o céu por testemunha O quanto amei você O quanto amei você E se hoje ama o outro O que vou fazer? Eu só quero ver Amigo Alfredo Taxista Está com a gente Toda a classe motorizada Hoje no Brasil Vamos embora meu povo DJ Betinho Saudade DJ Maisena DJ Zenilto E o que será? E o que será? Do nosso mundo colorido Do tempo que temos vivido Imploro por favor Não vá E o céu por testemunha O quanto amei você E se hoje ama o outro O que será? O que vou fazer? O que vou fazer? Eu só quero ver Se vai esquecer Todo este passado lindo DJ Maisena E o céu por testemunha DJ Betinho Quem é do Brasil hoje aí? Me chama por onde for Vai gritar por meu amor E sentir solidão Você vai A alocação da Dona do Bairro Você mesmo Matias Aqui fecha o canibé Vamos se ligar gente É o som do Brasa Você vai chorar primeiro Pra depois Se arrepender Ah Você vai Sentir falta do meu braço Pra matar o seu cansaço Depois de tanto me amar Vai Você vai E cadê as minhas leões Do Brasil Brasilanja Eu sou com a gente Aqui no Canibé Vamos simbora E na verdade Sou teu homem Meu amor Você vai Vai abraçar seu travesseiro Você vai chorar primeiro Pra depois Se arrepender Ah Você vai Sentir falta do meu braço Pra matar o seu cansaço Depois de tanto me amar Vai Você vai Você vai Ver de frente A saudade E saber Que na verdade Sou teu homem Meu amor Cadê as minhas mulheres? E o grito da macharada Cadê Olha gente Já fiz uma pesquisa Lá na portaria Já me disseram Que tem mais mulher De que homem Que hoje Aqui no Van Cleve Será? Vou tirar a dúvida agora Cadê o grito Dos homens? E o grito Das mulheres Olhando pro céu Eu vejo Estrelas iguais Mais a você No infinito E no mar Eu olho E vejo você E me recordo Do nosso amor Que tão pouco tempo durou A lembrança Que em mim ficou É tudo o que restou De você Meu amor E agora É a razão Porque eu vivo chorando Razão Da minha Música E um abraço As galegas Que o brasileiro Estão com a gente Nosso forte abraço Nosso fã-clube Os fã-clubes Estão com a gente Um abraço Nossa legião Da saudade Parabéns a vocês Vem Você é Minha inspiração Sozinho no banco da praça Aonde te encontrei Vejo os casais se amando Novamente penso em você Então eu choro na solidão Não consigo me controlar Quando escuto Nossa canção Começo a te procurar Música E agora É a razão Porque eu vivo chorando Razão Da minha Música E um abraço muito especial Meu grande amigo Paulo Campeleireiro Está comigo Ao lado do Marquinhos Campeleireiro Dando a turma do bairro do Bolá E são com a gente O Antônio Essa turma de amigos Que sempre nos acompanha E está aqui Sempre viajando No mundo da recordações Aqui no Canhamé Vamos embora Menino Hoje eu ainda me lembro O que ouvi do meu pai Filho Filho você não se iluda A vida é sofrer Tudo que sobe na vida No chão Também cai Para que exista vitória Alguém tem que perder Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Dei com a cara no mundo E me machuquei Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Dei com a cara no mundo E me machuquei E hoje eu dou ao seu filho Conselhos que nunca segui E ele me olhando no sonho Gravaça bem os nossos amigos Quem está fazendo a gravação Desse DVD A Fijuncia Está vendo? Almasso Silva Os nossos agradecimentos A vocês Está bom? Estão com a gente No Canhamé Vamos embora E estão nas palavras Que eu disse Parar pra pensar DJ Betinho Saudade Hoje eu ainda me lembro Que eu ouvi do meu pai Filho, você não se luta A vida é sofrer Tudo que sobe na vida No chão também cai Para que exista vitória Alguém tem que perder Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Dei com a cara no mundo E me machuquei Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Dei com a cara no mundo E me machuquei E hoje eu dou ao seu filho Conselhos que nunca segui E ele me olhando nos olhos Se sente como eu me sente O dono de tudo no mundo Olha gente A visão também que você encontra Aqui ao lado do som do Coriomec Na barraquinha do Coriomec As camisas, CDs, portas CDs O nosso kit completo do Coriomec Tá certo? Vamos se ligar Recordando é o som do Brasilândia Você é como as noites Que não tem luar Você é como os dias Que o sol resolve não brilhar Você é como as nuvens Que só faz chover Mas mesmo assim Eu gosto de você Eu gosto de você Procure me entender Mas você não quer mudar Seu jeito de viver Eu gosto de você Procure me entender Mas você não quer mudar Seu jeito de viver Você é como o fracasso de você Você é como o fracasso de você Você é como o fracasso de você Alô minha princesinha Não se engana do amor Você é como a mulher que vai sofrer Mas mesmo assim Eu gosto de você Eu gosto de você Preciso de você Mas você não quer mudar Seu jeito de viver Eu gosto de você Preciso de você Mas você não quer mudar Seu jeito de viver Faça um favor De me deixar em paz Eu não te quero ingrata Eu não te quero Nem virada em prata Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais hei de te amar Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais hei de te amar Amigos que sempre está com a gente Já chega Acabatinho Já aqui Abraço Plenamente o Vinícius E toda a rapaz